Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo de Dinossauro Simulator E hoje né galera, olha aí ó, estamos aqui com o albino, beleza? O albino terror Que muitos estavam pedindo pra eu gravar, né? Esse albino aqui me foi emprestado pelo Santiago, tá? Aquele mesmo que apareceu lá no vídeo onde eu fiz com todas as skins Kaiju Lembra que ele era o Espinossauro Kaiju? Pois é, ele que me emprestou essa skin aqui Já já vou devolver aqui Eu tô de olho ali que tem um... Estiracossauros ali né, capaz de vir pra cima de mim Aí, um Diplodoco Os caras ficam todos espiados Mas apesar de ser um baby ainda galera Até que esse albino terror aqui é grande né Mesmo sendo um bebê Enfim né Vamos fazer uma jogatina aí Vamos jogar até chegar a Elder aí Claro que eu vou fazer vários cortes né Mas enfim, tá? Olha só como ele é bonitão E quando eu crescer eu vou sair mordendo todo mundo por aí Tá galera? Então basicamente é isso Vamos tomar uma aguinha aqui E rodar a vinheta aí né Beleza? Estamos aqui né Subi aqui pra cima Eu já tô shield ali 61% Eu subi aqui pra cima galera Porque é muito difícil jogar de albino Por que eu falo isso? Porque todos os outros players ficam focando o cara, tá ligado? Querendo matar a gente Antes da gente chegar a Elder de certo né Mas eu tô vendo aqui galera Que eu tô 63% Criança E passou 3 dias Acho que demora bastante pra esse Pra esse albino aqui crescer Mas enfim Como eu dizia é isso galera O cara é muito alvejado Tá ligado? Os caras focam muito no albino terror Por isso que eu subi aqui pra cima Ah Tá chovendo tá galera Então se tiver aí no fundo do áudio aí O barulho de chuva Né? De pingos aí Tô vendo se eu acho alguma coisa pra comer né Porque Ele tem muito pouco dano no começo Se eu achar aqui um com 20 de vida Tá bom É difícil né? Aí ó Eu não tenho muita vida também 142 ali Enfim Aqui tem um tiranossauro rex Também não dá Vamos ver se eu acho alguma coisa aí Aqui O que é isso aqui Ah até dava Mas vai demorar muito E dá trabalho Opa Saiu um espinossauros kaiju Eu tava falando Espinossauros kaiju Que o Santiago tava usando Naquele vídeo Das skin kaiju Apareceu um ali ó Já corri já Não Eu não vou me arriscar Tá ligado? Vamos vir pra esse lado aqui Ficar bem longe Daquele espinossauros kaiju Aí galera ó Tem bastante gente no server Aqui no waymap Tá Tá até o raigano ali O raigano gp Entrei num mapa bastante cheio aqui Por sorte galera Achei aqui ó Um terezinossauro Abatido Alguém matou ele Tava comendo ele pelo visto Mas vai me salvar aqui Aí E vamos que vamos né galera O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo Porque é albino E eu vou devolver essa skin Depois eu não vou poder gravar Com ele de novo Então vamos aproveitar bem Lá tem um dinossauro morto Ah mas tem um carinha ali também Que eu não sei Não sei se eu dou conta Ou não dou conta Por via das dúvidas Eu vou sair fora Não vou arriscar Tá ligado? Perder o albino aqui Enfim Bom galera Estou aqui no Já estou juvenil aqui 4% E eu estou aqui no mapa Padrão Tá Eu estava sendo muito Perseguido lá no main map Eu vim pra cá Né E também porque eu vi os gringos Falando lá que mudou Teve mudanças aqui no mapa Né Que Eu vim ver Vim aqui conferir aqui com vocês Com o albino mesmo E assim a primeira Primeira vista Está muito lindo Pelo que eu estou vendo aqui Tomar uma aguinha Parece que mudaram Para melhor o mapa Tá mais clarinho Né Tá mais Tá mais show de bola Eu gostei Até agora Dá mais umas voltas aqui Para ver como é que ficou Como é que está as coisas aqui Tem os Triceratops ali na frente NPC Tem um lá em cima Será que distribuíram melhor os NPC? Botaram pequenas manadas Assim Aí ia ficar muito show Se fizeram isso Galera Sem combinar Que eu ia gravar hoje Olha quem está aqui Olha quem eu encontrei Aqui no mapa O Terra Blox Oficial Ele estava aqui Né Ele está ali De Megalania Ali né Encontrei ele aqui Sem querer Já me mandou Pack Já entrei aqui Megalania Ele botou ali Acabamos Se encontrando aqui Tá bom Né Pode participar do vídeo Aí tranquilo Não é realismo Né O Albino Terror É um dinossauro Que não existiu Né Então Né Não tem problema Ele está com outro dinossauro Ali Mas enfim Tamo aí T-Rex Acho que Estava pensando Em atravessar Desistiu Olha ele Já upou ali Para juvenil Ali Ou Adulto Eu não sei Galera Mais um Que apareceu Aqui Eu estou Jovem adulto Tá 50% Ali O Raigano Apareceu aqui Também Com a skin Com o Albino Terror Dele Né E ali tem mais um Só que ele não é nosso amigo A gente não sabe Qual é que é dele ainda Né Nada foi combinado Que eu ia gravar hoje Eles que foram Entrando aí Entendeu E fomos se encontrando Mas tá foda Gravar de Albino Ali Eu tenho um Dormitor ali Né Mas lá adiante Tem um Tem um Sauro Poseidon Kaiju Enfim Os caras Continuam alvejando Aqui também Tá ligado Tá Crítico a situação Aqui Lá em cima Galera Dá pra ver Daí Tá rolando Um combate Entre um Albino Terror E um Dormitor E aí tem aquele Dinossauro ali Que eu não sei Qual é que é Tem esse Dormitor Aí nos cercando Aí também Não sai da nossa volta E tem mais Esse Albino Terror Que a gente não está Confiando muito nele Tá ligado Que ele já matou O Terrinho aqui O Terra Blocks Oficial Ele já matou Uma vez Então a gente está Meio Pensando aqui Em mudar de mapa Vai ter que ser Isso aí mesmo Bom galera Voltamos aqui Para o Main Map Eu já estou 99% Jovem adulto Vou para adulto Mas olha esse bug Aqui Eu estou parado E o Albino O meu Albino Terror Fica Fica caminhando Assim Não para de andar Acho que chegando Adulto Deve Deve melhorar Agora O Terrinho Está indo Almoçar Já foi Beleza E eu cheguei Adulto Agora Vamos ver Se sai Esse bug Sim Sai Depois que chega Adulto Sai É só Enquanto Jovem Adulto Enfim Estamos aí Está perguntando Como é que vai ficar Não vai ficar Do jeito que está Ele saiu para almoçar E tudo certo E é isso aí Ele disse que almoça Isso aí Vai ficar assim mesmo O Terrinha Teve a participação Dele E ficou só eu E o Raigan No GP De Albino Aqui agora Estou sentindo Que vai demorar Para chegar A Helder Aí galera Colocamos um monte De filhote Albino Aqui Para deixar Tudo dominado Por Albino Esse aqui Não está morto Ele está deitado E olha Quem que apareceu Aqui Um Albino Terror Galactic É uma skin Do Albino Terror Eu estou usando Albino Sem skin E o Raigan Também Aquilo ali É uma skin Uma hora Quero ver Se eu gravo Galera Com o pessoal Que tem Ver se o Santiago Me empresta De novo Essa skin E gravar Com a galera Se me empresta De novo Albino Só que Com a galera Que tem Outras skins Fazer um grande Grupo de caça De Albino Sabe Quando eu estiver Terminando a série Então galera O Raigan No GP Também já foi Almoçar Tá E aí Estamos aqui 100% adulto Eu já vou chegar A Elder Mas vamos Dar uma caminhada Por aqui Para ver aí Quanto tempo Leva para chegar A Elder Aí é 100% Elder Vamos dar mais Um tempinho E é isso Tá galera Sempre lembrando Que não é porque Eu estou gravando Com o Albino Dessa vez Que eu não vou Gravar mais Vale para todos Os dinossauros Que eu gravei Até agora Tá Claro que eu gravei Com o Albino Agora vou dar Um bom tempo Vou continuar Com os dinossauros Normais Até Eu disse Anteriormente Que eu queria Encerrar a série Eu digo assim Eu quero gravar Com todos os dinossauros Do Dinossauro Simulator Para poder gravar Outros jogos Do Roblox Entendeu Mas eu nunca vou Abandonar o DS Entendeu De vez em quando Eu vou pegar Por exemplo O Albino Aqui pode ser O Albino E reunir a galera E fazer um videozinho Entendeu Isso aí eu vou fazer Ou até mesmo De uma louca Eu estava olhando Um pequeno trike ali Fazer uma manada De trike Botar uns Uns dois inscritos Aí Para caçar a gente E eu e mais Cinco Seis inscritos Fazer os trikes Sabe Eu já pensei Nisso aí também Depois que eu já Tiver gravado Com todos os dinossauros Entendeu Mas de Albino Por enquanto É esse video aqui E vai Até eu terminar A série Vamos esperar Aí Que atrevimento Olha que atrevimento Desse Desse Trike Vem cá Rapaz Porque todo mundo Que joga de trike É É metido A vir atacar O cara Vem aqui Rapaz Tá correndo Eu acho bom Correr mesmo Entrou pra dentro Da caverna Que eu não consigo Pegar ele Tá lá Deixa eu tomar Uma água aqui Vem aqui Rapaz Vem aqui Ele tá achando Que eu vou entrar Vem aqui Pra eu Fazer isso aqui Pra eu fazer Isso aqui Dá uma boa Mordida em você Assim Deixa ele pra lá Vai Enfim Né Tamo 100% Elder aqui A gente fica Com 200 Opa Opa A gente tá 100% Elder E leva 31 dias Pra gente chegar 100% Elder Agora sim A gente fica Com 281 De dano máximo E 1.991 De vida Beleza É que eu tomei É que eu tomei Um daninho ali Tá Mas é 1.891 De vida Peraí que o lagu Aqui Eu quero fazer Um negócio aqui Vou fazer direito Agora Vamos ver Apertando o C Achei legal Isso aqui Tá ligado Ele dá um Pum Pum Duas pisadinhas Muito bonita Essa skin Aqui do Albino Sai cara Eu não quero Te matar Mas muito Bonita Essa skin Aqui do Albino Agradeço Aí o Santiago Por ter me emprestado Tá Ele vai me emprestar Outras ainda Que eu tenho Outros dinossauros Que eu quero gravar Também E ele tem Bastante skin Eu vi na hora Que ele foi Me emprestar O Albino Ontem No inventário Dele Tem bastante skin Daí Claro Não vou gravar Com todas as skins Mas as Mais legais Eu vou tentar Tipo Mega Coisa assim Tá galera Então é isso Vou encerrando O vídeo Por aqui Se inscreva No canal Caso não seja Inscrito Considere Essa possibilidade Deixe o like Para fortalecer Compartilhe Esse vídeo Nas suas redes sociais Principalmente Com seus amigos Vai me ajudar Bastante E ative O sininho Para receber Todas as notificações De vídeos Novos Aqui do canal E é isso aí Galera Até o próximo vídeo Um abraço Para vocês Tchau